A zona norte do município de São Filipe, na Ilha do Fogo, já dispõe de um balcão dos correios e dos serviços bancários da Caixa Económica de Cabo Verde. Serviços que passam a funcionar na casa do munícipe de Ponta Verde, inaugurada no ano passado numa parceria com a Autarquia Municipal. Um investimento de 7 mil contos que irá facilitar a vida dos moradores da freguesia mais populosa de São Filipe. Mais do que a expansão de empresas de prestação de serviços ou instituições bancárias, a inauguração é um ganho para a população de Ponta Verde e da freguesia de Nossa Senhora de Fátima e quase toda a zona norte. Para os residentes com a abertura destes dois serviços, Ponta Verde começa a se parecer como uma vila. Um mês, a minha catarra com a Isabel como uma vila, pequena era educatinha, mas hoje é um vila na Ponta Verde. É um grande desenvolvimento para o nosso estúdio, que igual assim do começo da vila vai fazer aquele transferência, vai fazer só na vila, mas do começo aquele dinheiro também está atrás de mim, então muito grande desenvolvimento para a Ponta Verde. A abertura das lojas dos Correios, que se enquadra no projeto de renovação de toda a rede comercial da empresa e da Caixa Econômica na Casa do Munícipe, são fruto de uma parceria com a Câmara de São Filipe. Isidoro Gomes, PCA dos Correios, fala de um investimento de 7 mil contos que presta todos os serviços da empresa. Aqui em Ponta Verde, a agência dos Correios, que é além dos serviços bancários, conta com todos os serviços e produtos da empresa. Tem a mesma dignidade, características e condições das nossas agências, por exemplo, as localizadas em Palmarejo, Cidade da Praia, Santa Maria Ilha do Sal ou Salrei Boa Vista. A abertura do Balcão da Caixa Econômica, além de ser um compromisso, vai permitir aliviar a pressão e sobrecarga sobre a agência de São Filipe. Esta delegação, a semelhança da delegação de Copa Figueira, além de permitir os depósitos, os levantamentos, as transferências, permitem também fazer o levantamento de Western Union, que é um serviço que a Caixa representa e que também tem muita procura aqui na Ilha de Fogo, tendo em conta que é uma ilha que tem uma importante comunidade imigrada. Para o presidente da Câmara de São Filipe, Nuias Silva, esta é uma parceria especial que dignifica a Ponta Verde. Estamos a materializar o sonho projetado, compromissório, de transformar as nossas vilas em autênticas vilas, faltam ainda vários serviços, praças, serviços outros, em outras áreas para complementar. O vice-primeiro-ministro Olavo Correia presidiu a cerimónia de inauguração e ressaltou que num contexto atual que exige rapidez, escala, volume e velocidade, não alternativas, senão porcerias ambiciosas e que possam prestar serviços nas comunidades, mas também de forma remota. O Governo de Cabo Verde, a Câmara Municipal e as empresas devem numa lógica de interoperabilidade prestar o serviço ao cidadão a partir do seu telemóvel, a partir do seu computador, do conforto da sua casa, de qualquer hora do dia, com segurança e com conforto. Por isso que nós queremos que, até 2026, 105% dos serviços públicos sejam postados de forma digital e remota. Até 2030, 80%. Parece impossível, não é? Nós queremos a vantagem política, os cidadãos querem, porque em boa verdade aquilo que acontece hoje em Cabo Verde, aqui temos muita burocracia desnecessária. Olavo Correia desafiou os Correios a dotar a Ilha Brava de uma estrutura idêntica numa parceria com a Caixa Económica e garantiu que pode contar com o apoio do Governo para o mais cedo possível dotar Brava de um serviço de qualidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.